E aí pessoal, o Draco aqui e hoje eu trago pra vocês mais um episódio de Gordion Quest Dessa vez aqui, continuando do último episódio, vamos fazer aqui o primeiro evento, né? Eu falei que ia fazer os últimos eventos aqui que faltam Ao cair da noite, as estrelas iluminam o céu, mas algo parece estranho Ah, vamos lá, só vai Essa mulher é muito boa, cara, essa Catarina aqui é perfeita, meu Que maguinha, que cléria, no caso, boa, né, meu Ela sempre tira umas habilidades muito altas, meus 260 XP, só por ver as estrelas Você percebe que a constelação nos céus estão invertidas Será um sinal apontando pra uma estabilidade no reino? Ganhou 1 de sorte, eita porra Estamos com 3 de 3 de sorte aqui, muito bom, hein Certo, vamos subir aqui então em direção ao evento aqui de cima Só vamos Ela é muito boa, cara, olha, pegamos um item aqui de sorte, hein Recompensa Como eu tava falando, essa carga aqui é muito, muito a pé, meu Evento aqui também Mais um item pra gente, bem de boas Vou fazer primeiramente aqui, essa parte aqui Dos inimigos aqui, que é nível 6, tá? Esse aqui, eu acho que é nível 8, se eu não tô enganado E aqui tem um boss, né? Um mini boss, uma coisa aqui Que é imundice, inchado Tem dois, na verdade, inchado E tem um monte de zumbizinho Contém caixa também Então vamos lá, são duas ondas de inimigo Só vamos Ok, pessoal Então aqui, estamos aqui no começo do combate Tem muita caixa, muito inimigo aqui Bastante defesa nesse mano aqui 45 de vida no caso, né? Esse aqui tem 30, né? 45 porque é 30 mais 15 Então tá, vamos lá Tem mais 3 pra vir ainda Certo, vamos primeiro aqui aumentar o meu dano crítico Aqui em cima do gordinho Tome Vamos ver se eu consigo operar aqui Então Quanto eu dou de dano, 27 Ai, maldita caixa na frente Que droga, meu Ah, deixa eu deslocar aqui pro lado Só pra não tomar o dano desse bicho aí de uma vez, vai Ah, fica por aí mesmo, vai finalizar Catarine O que você consegue fazer, moça? Você consegue O punição causa Ah, é que ele gasta 3, né? Esse aqui eu dou 8 9 Ah É 20 de dano, né? Posso tirar um aqui do caminho 25 Vamos dar dano em cima desse aqui, vai Dano sagrado aqui, dá mais dano em cima dele E ela consegue bater ainda Ok Beleza Finalizar o turno Menino cudo O que você pode fazer por nós? Você consegue derrubar aquilo ali? 9 de dano apenas, hein? Eu queria deixar esse cara vivo aqui pra gente poder Pegar as caixas, né? A gente tem que quebrar as caixas ainda Certo, conseguimos derrubar o grandão aqui Lembrando que tem mais chegando ainda Então, calma aí Deixa eu ver onde tá minha proteção aqui Ganha 3 de proteção Certo Ganhamos um pouquinho de proteção Finalizar o turno Vai chegar os inimigos ali Hum, maldito Deu um dano do caramba, hein? Que isso, né? Pelo menos o gordinho não chegou ainda Ok Vamos lá Vamos começar a derrubar as caixas Pra gente pegar o O dinheiro pra gente Eu sei que isso aqui é meio Errado fazer isso, né? Porque eu tô Me colocando em desvantagem aqui Mas tudo bem A gente tem que pegar o dinheiro Pra gente conseguir ficar Pra gente conseguir Comprar os itens na cidade depois, né? Dar dano em cima de você Não consigo dar dano Porque eu tenho que dar um passinho pra frente Certo Agora vamos lá dar dano Vai 17 de dano A gente consegue derrubar qualquer um dos dois aqui Pode ser você Ok O O O O Ataquei primeiro a barricada Ok, faz parte Não consigo curar você, né? Tem que estar na fila pra curar Caramba, você me ajuda, hein? Tudo bem, nega Saturno Vamos lá, Kudo Sei que você consegue Derruba o de trás aqui Vamos ver se a gente consegue tacar um gelo aqui A gente vai destruir tudo que tem aqui Nessa linha aqui, né? Ok, não destruiu tudo que tinha Porque ainda tá vivo Vamos tacar você aqui pra cá E vamos dar proteção O menino Kudo Pra ele tancar aí O boss que vai chegar, né? Ativação Eu tenho que tacar sangramento, né? Não tem como Eu tenho que começar Eu tenho que fazer um jeito de conseguir dar sangramento aqui em mim Beleza Nossa, 110 de vida, caramba Ok Ok, vamos lá Vamos primeiramente aqui, então Aumentar nosso ataque, né? Vamos descartar você Mais crítico Certo Ataca aqui em você 18 de dano só Ah, eu acho que seria melhor Atacar você Que a nossa paladina Tenta lidar com isso aqui, né? Ela deve ter habilidade mais forte Contra isso aí Certo, vamos lá Eu tô com medo Do que a gente vai tomar de dano Desse bicho Ai, caramba Você vai Tomar uma paladina Contigo Punição Dá 31 16 Ah, eu consigo dar aqui 39 de dano Esse madeira Só Nem vai ser tudo isso Vai ser menos ainda Ok 62 de vida Ainda Ai, não consigo curar você, cara Poxa vida Vai ser muito difícil Tancar isso aí Vamos lá Kudo O que você pode fazer por mim aqui, amigo? Pode bater, né? Bater e bater Pode bater aqui Dá 12 de dano só E deve ter alguma resistência, né? Casca grossa Ai, menos 30% de dano É isso que é a montanha Imóvel Ele não se mexe Dá Ok Ativa a aplicação Ativa após a aplicação Desseguramento duas vezes Imóvel desseguramento Esse aqui me dá Proteção Para mim E talvez Dá um deslocamento Para cá Só para a gente ficar Para a gente não ficar em linha Eu ia falar Para a gente ficar em linha Mas se ficar em linha Vai que ele dá um ataque em linha Que mata todo mundo Consegue usar isso? Não Consegue usar isso? Consegue? Aumentou Então o sangramento E a gente consegue aqui aumentar Calma aí Não consegue ainda? Ah, tem que ser no próximo round então Ok Para a gente pegar o crítico Com o sangramento que a gente tem Ah, ele spawna bichos Ok Isso não é tão mal assim Ok, ok Isso não é tão ruim não Achei que ia ser pior Mas tudo bem Aumentar o meu crítico Vamos pegar aqui O bônus de crítico em cima dele Já estamos com 23 de dano a mais Certo Eu só tenho um ataque para fazer Foi bom A gente consegue aqui aplicar Um passo lateral aqui E pegar um pouquinho de proteção Perfeito Você Aqui Consegue fazer o que? 31 de dano Mas tem o lacai na frente Que a gente não vai conseguir Bater nele Sem quebrar o lacai Aqui Primeiro vamos Destruir você com isso E tome Dano com esse E finaliza aqui Moça Catarine Nossa Ela pega o P Nossa Ela pegou nível 6 Caramba Ela estava evoluindo muito rápido Tá rápido demais Incenso Ok Pegamos o incenso Mais uma atadura de mão Um item Para a gente pegar Hum O que tem aqui para a gente Pior que eu já tenho tudo isso Né Esse aqui é azulzinho Pelo menos hein Pegar o azulzinho aqui Vai que ele Paga um pouco mais Para a gente Ok Pegar tudo Vamos ver Vamos ver Aqui o nível Da nossa moça Catarine Deixa eu ver O que você tem Aqui para a gente Moça Você está vindo aqui Para pegar o nível De espiritual Espiritual de cura Né A gente pode pegar Um por aqui E outro por cima Aqui também Né Certo Vamos comprar aqui Uma carta Para a gente Descarta Descarta Uma carta de cura Ganha 2 de proteção Mais 2 de proteção Descarta Uma carta rara Ganha 2 de proteção Ao descartar Uma carta épica 12 de dano De Cutilada Cutilada Também exige Tá Tem que ser na mesma fila Canalização Poder divino E o aliado Ganha 9 de crítico A cada cura sua Mas você não cura nada Sua maldita Você não faz cura Para a gente Você é mais da porrada Mesmo Eu prefiro que você Seja porradeira Vai Já que você não está Dando muita cura Vai ser esse aqui Que a gente pega Bastante Proteção aqui A gente pega Bastante bônus De proteção Ao descartar Uma carta Então Aprender Pelo menos Ela vira uma Tancuda aí Para a gente Né Assim A gente consegue Pelo menos Tancar E Talvez Algum dia Ela consiga curar Também Né Bom Vamos dar uma olhada Aqui nos equipamentos Que eu tenho Né Esse equipamento Aqui vem com o que? Ele vem com Uma carta Aqui Um bloqueio Isso mesmo? Esse aqui Vem com Bônus de inteligência Deixa eu já fazer Aqui O update Da nossa armadura Certo? Essa armadura Verdinha Essa aqui É branca Né Sem Sem rank Nenhum De Qualidade Beleza Eu cudo Aqui Tem alguma coisa Para você Cudo A sua Que você está usando No momento Melhor Tudo bem Certo E eu aqui Estou sem vida Como é uma babosa Aqui Recuperar a vida Tem alguma coisa Que recupera a minha vida Aqui Que não seja Tão Tão caro Assim Eu tenho babosa Com você Né Guardar essa babosa Aqui Vou comer Com Com Maninha Aqui Para recuperar a vida Dele Só para ir com a vida Cheia O combate Né Certo De resto Não tem muita coisa Que fazer Aqui Os equipamentos Dele estão Ok Esse aqui Dá mais proteção Para mim Né Mas aqui É a que eu estou Da destreza Então Não adianta Trocar no momento A lança Aqui Dá 4 De dano De corpo a corpo 4 de dano De corpo a corpo Uma carga de fura Uma vez por tudo Você pode comprar Uma carta Ao matar Se eu matar um inimigo Eu compro uma carta Mas para isso Eu vou perder Meus bônus de ataque Aqui Mais 2 de ataque Corpo a corpo E esse aqui Eu tenho Arremessar dagas Que eu estava gostando Bastante Por causa dessa habilidade De arremessar dagas Porque ela pega Em tudo que é área E eu consigo atacar Todo mundo Eu podia levar vida Para mim Levar uma poção De vida Você que já está Com as poções Na verdade Isso aqui Eu devia deixar Com o meu Capaceiro E levar vida Com a paladina Para ela poder Tancar mais ainda Mesmo que seja Você aqui Sai Deixa aqui Você leva Você leva a bombinha E você Leva aqui A nossa vida Né Acho que assim Está de boa Se todo mundo Levando alguma Coisinha contigo Pode levar isso aqui Com você E acho que é isso De equipamento Tem mais algum equipamento Tem isso aqui Aumenta nosso ouro Encontrado Vou pegar isso aqui Com você Equipe para isso aqui Em tu Equipe para isso aqui Em você E esse aqui Dá mais 3 de vida Que seria bom Deixar no Capaceiro mesmo Que ele tenha Vida baixa Então você usa esse Está de boa Algum equipamento Mais Mais nada Belezinha Estamos prontos aqui Vamos lá pessoal Vamos para o combate Então vai Bandidos Fora da cidade Vamos descer aqui E enfrentar a missão Espada é coisa Corredo bandidos Devem estar Comemorando Seus esporos Aceitar Ah a gente Entrou no covil Dos bandidos Ok beleza Aqui tem Mais aranhas Tem uns bichos ali E aqui tem Os bandidos Nível 6 Ah nível 6 Tudo bem Vamos começar aqui Pelos monstros Ok os monstros Tem caixas aqui Também para a gente Beleza Certo Só vamos aqui Quem é você O seu é de trás Que pegou 20 De iniciativa Certo Vamos lá Vamos começar Então vamos Primeiramente Bater O que eu posso fazer Bater e bater Vamos bater aqui Punha lada Ok Vezes 3 Vezes 3 12 Vezes 3 Ok já Tiremos o nível 20 Ali que pegou Bastante habilidade Bastante iniciativa No caso Menino Kudo Pode destruir as caixas Só as caixas Aí para a gente Vai Dar um deslocamento Para cá Vamos ver Pegar uma proteçãozinha E é isso aí Certo Vou destruir todas as caixas Aqui primeiro Depois a gente vai Bater Nos inimigos Não consegue curar De nenhuma forma Né filha Certo Mordida Vai tankar Aqui na vida Tancou também Ali na vida Na nossa proteção Perfeito Vai dar tempo Ali Da gente poder Estar quebrando As caixas Então Consegue causar dano Aqui Não Vamos deslocar Então aqui Para o lado Certo Vamos causar dano Aqui na caixa Não consigo Porque não tenho visão Eu não queria Eu não queria Realmente Bater nos bichinhos Vamos destruir Esta caixa Vamos destruir Esta caixa E agora sim Vamos começar A bater neles 14 de dano Nos dois Belezinha Finalizar Você aqui Consegue causar 9 de dano Nesse Vai pegar um monte De XP de novo É muito OP Essa mulher E tome aqui Proteção divina Munição No caso De boinhas Nível 7 Para os dois Perfeito Opa Um Enxarpe sombrio Na destreza E Pilar Framejante Mais 2 de PV Ao matar Inimigos elite Sua convocação Causa Mais 1 de dano Opa Isso aqui é bom Update Aqui De equipamentos Para o Kudo Poxa Kudo Missões mágicos É bom Mas se você Pegar Equipar Duas armas Aqui Eu vou ficar Feliz Hein Aqui Para duas Armas 2 4 Né Essa aqui Dava Quanto? Dava 3 Mas dava Missões mágicos Também Mas como eu já Tenho Missões mágicos Então tá de boa Você já tem Na habilidade Dele Nas cartas Então Tá tranquilo Você Aqui O que você tem De bom? Tem um Enxarpe Que vem Enxarpe Aqui é Para cabeça Tem que dar Mais um De destreza Que é bom Para o meu Trapaceiro Belezinha De resto É habilidades Vamos lá Habilidades Menino Kudo Aperfeiçoamento Você tem que chegar No ceifeiro Né? Vamos ver aqui Vamos lá Habilidade Vamos aumentar A habilidade sua Qual? Aumentar a habilidade Aqui Do gelinho Né? Aumentar o poder Ok Vamos subir De rank 18 de dano Ótimo E o trapaceiro Tá vindo aqui Em direção A prender Isso aqui Né? Assassino Habilidade Aqui Desbloquear Esse nó Assassino Comprar Aqui O negócio De assassino Mova-se Para a corona Adiante Cause 25 De dano Se estiver Em furtividade Aumenta 25% De prender A habilidade Do alvo Não estar Furtivamente Ligeiro De aceleração Eu vou pegar Essa aqui Vai Vamos pegar Essa aqui Aprender A gente consegue Bater em qualquer Espaço Aqui Do 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 campo Né? Isso é bom Para a gente Certo O que apareceu Aqui? A gente tem aqui Uma sala Do tesouro Um baú Aqui de tesouro Para a gente Vamos vir aqui Pegar esses itens Perfeito E agora É só Os inimigos Né? Então a gente passou Aqui Por tudo que tinha Tem um caminho Aqui também Ok Vamos lá E tem mais Inimigos Ali na frente Certo 90 De dano 49 Não 90 de vida 49 de vida Tem resistência Aqui Ok Tem resistência Também Mas Vamos começar Aqui Aumentando Meu crítico 28 de crítico Tem a finta Ainda Que eu posso Usar Vamos tirar Isso aqui Já estou Com 42 De crítico Mas eu não consigo Atacar Porque eu sou Uma anta Ah Espero que isso aqui Fique para o próximo turno Beleza Menino Curo Começar a dar um dano Em cima disso aqui Tudo bem Você aqui Vamos tacar você Para trás aqui Tem uma coisa aqui Que é terreno difícil Né? É... Proteção Um pouco Cudo Só para ele Tancar um pouquinho Mais Menina Paladina Comece a bater Vamos ver o que você tem Para bater aqui Requer Pelo menos Mais uma carta De cura Na mão Ah Tem pré-requisito Para usar isso Puxa vida Tudo bem Faz parte 16 de dano Nesse Zero de dano 8 de proteção Beleza Finalizar Ele vai lançar a lança Batendo a minha Protetora Beleza Ah E o Kudo E o Kudo Não Ai Trapaceiro Nossa Foi muito dano Caramba Nossa É Aquele ataque crítico Todo lá Que eu consegui juntar Não deu para muita coisa A gente acabou Perdendo Tudo ele Para pôr a proteção Aqui Deixa eu me esquivar Aqui também Vem aqui para o ladinho Vai Analisar o turno Opa Pilar Flamigente Criando um solar Dente Dois espaços Relatórios Durante três rodadas Ah Pode ser É E a gente faz isso aqui Ó Ah Droga Eu achei que eu ia conseguir Taca ele para trás Mas tudo bem Pelo menos conseguimos Derrubar um aí Já Certo E você Derrubar esse aqui também Oi Acabou Ah A habilidade que eu usei Estava com Estava com É O custo estava alto Né Consegui curar você Não Tem que vir para o seu Negócio aqui Né Para a sua linha Não consegue curar Mulher Essa mulher não cura Ok Rede de captura Tá de boas Ainda bem que é do maguinho Né Vai acontecer Demais Ok Aumentou meu poder crítico Eu poderia bater aqui Feito Ai Você não cura Você é muito complicada Para a cor Eu tenho que dar uma olhada Como funciona Essa parte de cor Concede Concede ataque de oportunidade Oh Isso aqui é interessante Acompanhe o ataque do aliado Na coluna Causando 10 De dano Oh Isso aqui é bom Se tiver sempre uma pessoa Comigo Isso aqui é bom Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui Eu estou usando um de destreza Ataque de oportunidade Melhor Para a gente Deixa eu ver Formação Eu não consigo editar Formação né Não consigo Vamos ficar assim Então na traseira Mesmo Na Na parte traseira Da coisa Certo Vamos lá Estou com 16 de vida só Eu acho que seria uma boa Tomar uma poçãozinha aqui Uma poçãozinha Recupera essa vida aí Que não tem como Ir para o combate assim não Essa aqui aumenta a concentração Eu posso levar comigo Isso aqui É do vigor só Só vamos Tem mais bandidos Aqui na frente Mais uma horda Nível 6 Nossa tem muito espaço ainda Ok 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 Começou aqui Certo Vamos dar uma olhada aqui Que a gente pode fazer 18 18 A gente vai derrubar um aqui Certo Vai você A gente pode derrubar mais um Se eu desse um passinho Para o lado aqui Olha Curia-se Finalmente aqui Alguma coisa Que cura a habilidade Nossa Vamos derrubar aqui Você E ainda consegue Dar 9 de dano Certo Finalizar o turno Você Aqui Vamos ver se a gente consegue Dar um dano aqui Em cima desse A gente consegue aqui Aumentar o crítico Beleza 2 Observar Observar você E vamos atacar Né Ai Não consigo atacar Que porcaria Não tenho habilidade Para atacar É Só consigo usar Essa habilidade Estou com 40 de crítico Mas eu não consigo atacar Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Poxa vida É complica demais Vamos tacar o Vedanizo aqui Olha que matou os dois Que forte Proteção Proteção 20 de proteção Para atacar Para a gente Perfeito Tirando mais inimigos Aí Tem que derrubar O mais fortinho Da frente Primeiro né Vamos lá Aí ó A punição Dessa vez Está com custo zero Tá Então Tem vez que vem Tem vez que não vem Vamos bater Com custo zero Vamos dar 8 aqui Vulnerabilidade também Mais um daninho Aqui Em cima dele Não consegue Tem que dar um passinho Para frente né Passinho para frente Aqui Para a gente conseguir atacar 20 de dano E proteção Para a mocinha Vamos para o próximo round Causa 15 de dano Tá Vamos pegar um pouco de XP Vai Ok Foi 1 a menos Você aqui dá 11 E você aqui Dá 9 vezes 2 Ok Proteção Finalizar E o Kudu Acabei com Com o Manito Com mísseis mágicos né Como eu tinha falado Ele tem aqui Na habilidade de mão Por causa da luvinha dele Então Ok Vencemos Tá de boas hein Quase nível 7 ali Pegamos aqui Uma essência rara Deve ser para usar Em alguma coisa No encantamento E um item aqui Para a gente pegar também Então vamos ver O que que tem Caramba Tem uma aljava De pontas largas Mais um de força Destreza E 4 de iniciativa Vou pegar essa aqui Porque é bonita hein Gostei disso aqui Achei bonito isso aí Ok O que que tem aqui Para a gente Tem um evento Tem nível 2 E tem mais bandidos Vamos Vamos fazer Vai Vamos fazer um evento Primeiro Certo Tem mais um evento Aqui na parte De baixo ali Nossa Quanta coisa Armaduras Cobras Do tesouro E Barris Monche de terra E tem o Alfonse aqui Achei as armadilhas Tá Vamos fazer isso aqui Primeiro Vamos pegar esses dois aqui Ok Certo Vamos tentar Vim para cá Para a gente não Entrar no combate Com esses dois aí Não quero entrar em combate Com dois ao mesmo tempo Deixa eu ver se eu consigo Chegar aqui Mais longe possível Eles vão me cercar De alguma forma Deixa eu pegar esse negócio aqui Esse baú do tesouro E vamos lá Ufa Pegamos Não entramos em combate Saí dessa parte aqui Sem perder vida Vamos vir para cá Você se depara Com um corredor estreito Lanças rudimentares Revestem a parede Periodicamente a lança Em direção As setas Se projetam Você precisa Determinar o padrão De posicionamento Para evitar as armadilhas Ah Fica lançando As lanças Ficam saindo Vamos lá Vai Contigo Moça Boa sorte aí 14 mais 6 De chance Vamos ver se a gente tem sorte Ela é muito Cara Não tem como Essa mulher é muito boa Pegou nível 7 também No evento Ok E agora o que? A gente tem que Desarmar a armadilha Ah Foi nela Você aqui Vamos ver se tem uma habilidade Para ajudar Isso aqui dá mais 2 Isso aqui dá mais 7 Dá mais 5 Topo você Dá mais 7 Aí vai E gastou minha habilidade Mas conseguiu passar também Pelo menos não perdi ninguém Próximo herói 14 Vamos gastar uma habilidade Aqui também Para você Não se matar Pode ser essa aqui Que eu não uso muito Ok Só vamos Uh Fracassou Kudo tomou dano Recebeu 7 de dano Ah Só 7 de dano Tá de boas Continuar Ué Ok Catarina aqui Recebeu nível 7 Então vamos pegar aqui A habilidade com ela Habilidade aqui De cura espiritual Mais um nó aqui Para a gente Vamos comprar Dessa vez Me dê alguma coisa Que eu possa usar Por favor Ah A cada cura sua Cause 12 Consuma Ah Para revelar Uma carta de cura temporária Comum Ou rara Para cada Acerta Eu vou pegar essa aqui Vai Vou pegar essa aqui Porque ele está falando Que me dá cura Esse aqui O agrado ganha 10 de crítico A cada cura sua Mas como essa mulher Não dá cura Complicado Então Bem Certo Pelo menos assim A gente consegue curar Alguma coisa aí No começo do jogo O que você tem aqui Você está com uma carta Menos né Ah Uma carta de esgotamento Ah Agora sim Esgotamento Que a gente está recebendo Por causa dos eventos Vamos fazer isso aqui também Tem um lobito Lobo altroz Beleza pessoal Esse episódio aqui Vai ficar um pouquinho Mais longo Eu vou fazer Esse combate Depois Eu acho que a gente Olha O esgotamento Está aqui já Eu ia falar Que depois A gente vai Talvez finalizar O episódio Para não ficar Tão longo assim Eu vou destruir A caixa primeiro Eu vou destruir Primeiro Destruir primeiro O bichinho Ele vai Porque ele vai Ele vai Dar Sugar vida A gente vai Drenar sangue Nossa né Beleza Menino Cudo aqui Pode atacar A habilidade Pilar de fogo Pode causar dano Aqui Vai bater em todo mundo Ok Acertou alguns Acerta aqui Coisinha Esse aqui Já foi Certo Finalizar turno Você Aqui O que você faz Moça 3 de coisinha Aqui Punição Então realmente Tem vezes que dá Tem vezes que não dá Certo Deixa eu dar um dano Aqui em cima Ele está tomando dano Para o pilar de fogo Eu vou deixar ele vivo Para ver o que acontece No pilar de fogo Aqui Certo Vai você Opa Boa Ataque de oportunidade Boa Boa Esqueci Que tinha isso Então é que E vou ver Se eu consigo Bater ali No bichinho Lá atrás Não consigo Então vai na caixa Para a gente pegar dinheiro Ok Restaura a vida Consegui restaurar a vida Sua? Não Sua nossa Ok Beleza Confirmar Guincho Dibilidade Ataque de salto O Kudo Se matando aí Nossa Tomou dano de fogo Dano de fogo Dá o que? Ativa Dano de fogo Cumulativo A unidade de assistente Recebe metade do dano Ah eles vão se matando aqui Interessante Deixa eu pegar uma defesinha aqui Um crítico também Vai ser em cima desse E vamos dar apunhalada aqui Em cima do bichinho Beleza Finalizar o turno O Kudo Você consegue recuperar sua vida? Vamos pegar proteção Acho que não recuperar a vida com isso Mas você consegue bater aqui pelo menos Vai Ataca ele pra cá Pra ele ficar em cima do fogo E taca aqui os mísseis mágicos E é Eu acho que é isso né Acho que é isso É isso Vamos ver Consigo curar você? Não consigo Consigo curar você Não consigo também Nem com a debilidade que tava falando aí né Não consigo Ai mulher Como você é difícil hein Você é muito forte na porrada Mas você é muito complicada pra me dar cura Ok Continuar Pegamos o escudo hein Temos o escudo aqui pessoal Vamos ver os escudos aqui Vou botar o escudo nela Esse aqui dá dois desafios de destreza né Tem coisa melhor pra mim? Esse aqui tá dando o que pra mim? Mesma coisa Mesma coisa né Mesma coisa Não é demais Bom pessoal Então é isso Vou finalizando aqui o episódio com vocês Já tá bem longo esse episódio Próximo episódio A gente desce aqui Pro nível 2 Da Da parte aqui Dos bandidos tá Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Valeu falou E até mais Tchau tchau E até mais